Carlitos Way Carlitos Way, Alpatino é um ex-chefão da droga lutando para escapar de seu violento e traiçoeiro passado. Neste grandioso filme de ação dirigido pelo aclamado Brian de Palma, trabalhando como gerente de uma fervilhante casa noturna, ele procura a ex-namorada, Penélope Miller, e reata o romance com a promessa de ser um cara limpo. Mas os sonhos de Carlitos são arruinados por seus antigos camaradas e jovens ambiciosos que lutam por um lugar de destaque no mundo do crime. Mas seu pior inimigo é ele próprio. Apesar das boas intenções, o sentimento moral de Carlitos e seus códigos de honra vão mergulhá-lo numa selvagem batalha de vida e morte contra as forças que o impedem de mudar. O Pagamento Final, de 1993, é um grande filme, visualmente espetacular, repleto de atuações brilhantes.